A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu A minha janela boa, o meu coração ao Teu Vivo amigas Canta amigada é minha alma Que se voa que sobrar Canta amigada é minha alma Que ela te vai ajudar Você é minha amiga Não te posso me afinar Você é minha amiga Não te posso me afinar Você é minha amiga Não te posso me afinar Você é minha amiga Não te posso me afinar Você é minha amiga Não te posso me afinar 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 Ainda me gosto dos meus Gosto muito dos teus olhos Ainda gosto mais dos meus Não te posso me afinar Ainda forte Ainda força Ainda força Ainda força Ainda força Minha mãe tem aquela história 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 A voz que me diz com tanta chave, E me dá-se tudo para o sol, E quinta-tueira me vai. E me dá-se tudo para o sol, E quinta-tueira me vai. A voz que me diz com tanta chave, E faça-tueira me vai. Amém. 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 Amém.